Vento As calçadas Ao relento Por todo Lugar No ar No silêncio Profundo Da noite No fundo Da alma Na calma Dessa madrugada Nos jardins Pelas sacadas Ruas Esquinas Nos mistérios De uma nova Estrada Ainda Ouço As canções Brotando do piano No silêncio Profundo Da noite No fundo Da alma Na calma Dessa Madrugada Nos jardins Pelas sacadas Ruas Ruas Esquinas Os mistérios De uma nova Estrada Ainda Ainda Ouço As canções Brotando Do piano Como se fosse um sonho Um sonho impossível O acorde mais incrível O acorde mais incrível Vontade De nunca acordar Uma rua Uma rua Pequena Singela Paisagem Na tela Um pôr de sol Numa aquarela Horizontes infinitos Formas Perfeitas O azul dos dias Mais bonitos Docemente Cara amiga estrela Incandescente Incandescente Voltei aqui Pra Lembrar Você